Fala aí galera, beleza? Como é que cês tão? Eu tô de boa, vou começar com vocês aqui mais um vídeo Nesse vídeo eu vou tá começando um... Leve um Vou começar a levar um porque Hoje eu tive que resetar meu celular por causa de uns problemas aí Aí eu peguei, resetei e perdi o atendamento da minha conta secundária Então essa aqui vai tá sendo a minha conta secundária oficial E aí galera? O João tá aqui comigo, viu? Sim Vou colocar o bombardeiro aqui Caso ele taca alguma coisa Mas uma flecha É, já é nossa Que tamanho de minhoca A minhoca tá grande Não, gigante Depois nós... Coloca, nossa, cinco segundos agora Depois nós joga, literalmente É, quem sabe? Mas agora eu vou ficar jogando aqui, Clash Ô galera, é o seguinte Eu espero alguém chegar na live aqui, né? Aqui você tem... Tem jeito de saber Eles tão esperando aqui, olha Os bichinhos não tão atacando isso, né? Tem jeito de saber? Tem Olha aqui, aqui, olha os comentários E ali, olha quem curtiu E ali, olha É galera, como vocês podem ter visto Caiu aqui sem querer Eu vou entrar aqui no Clash Ganhei outro baluzinho Nossa, ainda ganhou? É lógico Ai, esse cara aí é dupe Vou colocar pra abrir Eu vou abrir todos aqui no finalzinho aqui Vou colocar minha câmera aqui, ó Pra vocês me verem Aqui, ó E aí? Eu e esse menino roroso aqui Ah, foi essa É que eu mando É... Qual época que você quer? Qualquer uma Beberão? Qualquer uma Você tem que mandar a carta que eu vou jogar, né, meu querido? Vamos que vamos, né? Por que esse treino ficou na minha tela assim? Vou fechar Pronto Mandar aqui, mandar aqui E vai com tudo, né? Livezinha com o nosso Joãozinho aqui Nosso bebê Não! Que bebê? Bebê? Caramba, olha Vai dar nem pro cheiro, ó Romário Não dá nem tempo da bola de fogo chegar Romário Esse é o tal do bula Você conseguiu Você conseguiu ficar com o saco Quando o level 1? Ah, não Mas então Eu sabia, ó Eu te dei uma semana Esse aqui já vem em época Era no quarto que vinha época Vem no terceiro Agora Nunca me matou tanto Nossa Ó o que eu rendi Eita Foi juteado Hoje tomou banho É só o final de semana Deve banho nele hoje Olha o spinny Marra Ó o meu Mentira, esse é meu, tá? É meu Meu marido do céu Para com esses treininhos Estão mais trabalhando aqui Zé Gotinha Zé Gotinha Tá igual o Mateuzinho da minha sala Aqui o viado? No, viu aí, Mateuzinho? Eu chamava pro fight, hein? Tô brincando Só que o Mário fala que você é chato Isso é irritante Não é chato, não Vamos ensinar a nossa livezinha Não, que bioca Agora que eu juntei esses Agora que eu juntei esses Já paguei isso Não, é bioca que tá preta Ô galera, agora vai ser o seguinte Eu vou abrir os baulzinhos aqui Eu não vou ficar leve a um, tá? Vou colocar nome aqui Mário, Braga e o tu Mário O que é? Mário, Braga e o tu Galera, voltando aqui Caiu de novo a live A live de hoje Agora eu vou upar Eu abri Veio cavaleiro, bombardeiro e flecha Lá em ponto Como é que é? Faz um aí Não Vou upar aqui Eu não quero ficar leve a um Só lembrando que eu não quero ficar leve a um Vamos abrir os baús Desbloquei o mosqueteiro Qual que é a época, hein? Tensão do momento Qual que vai ser a época? Bom, dois bombardeiros e Príncipe Eu tenho Quem te perguntou? Esse é o tal Esse é o tal do mundo Agora eu vou sair dessa areninha Bosta que eu tô aqui Campinho de treino Agora vamos Vamos pro que interessa, né? Chegou o desafio final Deixa eu ver aqui Na live Ai, gente Não! O cara nunca jogou Ele se teria Na vida Fica nessa, gente Isso é a primeira vez Quando eu jogo um jogo Né, não? Já jogou isso Online A gente jogou uma merda Mas a gente E a paródia Agora que a gente vai criar E eu falei nada Não Ah, você vai participar Eu participo Você vai ser O dedo do bó Eu vou ser Eu vou ser Missilão Novamente Que parça Você quer um chocolate? Eu quero Tá com uma banha Pra ela tomar banho e beber Vai beber Eu quero Eu vou pegar Ai, esqueci Vou botar a câmera Silêncio Silêncio Botei a câmera aqui Galera, como vocês podem estar vendo Vou botar esse pão de prato Agora pra abrir Ok Iniciando Né, velho? Agora finalmente Mudamos de arena Vamos colocar aqui agora, né? Vamos abrir Ninguém sabe de uma época Mas não vem de primeira Assim, não? Sabia Vamos roubar aqui Nossas arqueirinhas Que eu quero entrar No clã logo Será que eu já apostei A loja? Opa Vamos roubar É Esse é isso Isso Chocito Chocito Sai Sai pra você não Fé Bofo 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 Sai de cima Vamos pra pro level 2 É, galera Voltando Não sei se eu perdi, né? Não perdi, não Caralho Beijo Ui Ó Ó O mesmo combo Ó Doide Ó Doide o que? Cara, só uso combo O mesmo combo Ó Ó O louco Mário Você vai jantar aqui Você vai jantar em nove horas? Vai ter frango em parada Nove horas Vai fazer frango em parada Até nove horas Ligar a câmera A câmera vai cagar o negócio todo Sério? Vai perder? Vou mesmo Hoje vai perder Perdeciante Chá Vai ter frango em parada